Fl AMP. F혔.. Fлох! Eu não quero bicho Но minha h reflecta Eu não quero bicho, sou uma ninha farta 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 Toda ti me trago, IBS ta carimbado Não queiras provocar, lhe sou uma ninja Recebes muitos moves, sou uma ninha braço E nem vivemos com essas stories de maluco Na Bolândia, só vivemos com essas stories de maluco Provocas barulho, agora choras como um puto O que sai a ferver quando falas com este grupo O flow bate, falo d'arte, marcia e sila O flow bate, falo d'arte, marcia e sila Mas já sabes como é que é, do the right thing All up my guys kill like Bill Não te vamos, exigir respeito Da hype will, apesar de estar farto Vou te esclarecer irmão, bicho eu degusto Como Shima, to a comer a mão Explore nosso, brincadeiras não Cê não tem razão, madafaka talha sei ladrão Madafaka talha sei ladrão Madafaka talha sei ladrão Madafaka talha sei ladrão Cê não tem razão Madafaka talha sei ladrão Eu não quero bicho, sou uma ninha farta Eu não quero bicho, sou uma ninha farta Eu não quero bicho, sou uma ninha farta Super relaxado a sentir o pato Eu não quero bicho, sou uma ninha farta 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 Super relaxado a sentir o pato Mas antes que me tenham como enemy Olhem bem a minha volta Family ONS, KILLS, IPS, BRO Eu não quero bifo, eu só quero dough E esses todos os kids sabem quem eu sou Vivem chorando pros pais, eles querem o flow Sabem muito bem que quando bato, mato Só ponho em risco minha saúde e quando bato, baco Sabem muito bem que quando bato, mato Só ponho em risco minha saúde e quando bato, baco Piroço, chocodelo Quando bato, baco Piroço, chocodelo Quando bato, baco Piroço, chocodelo Quando bato, baco Só ponho em risco minha saúde e quando bato, baco Eu não quero bifo, toma nem infarto 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 Super relaxado a sentir o bato Tenho três pé atrás no meu copo Tua dama tá no meu colo Ok, porra Eu não quero bifos, toma nem infarto E se a dama é camarada, o gosto desse prato Tás-me nem que cheio, nega, dou-te um parto Uma cometa ou tô no visto rato Põe a ma chamada Tô com a IBA é sempre a subir o patamar Temos kicks nesse shit e fazemos se enroxar A vida é um mar de barras, se não escrevo, estou aí na raça Vida de jogador, então, nigga, passo a passo Boa, fita de veneno, tens que ser com a marga massa E se provocar, já sabes que a malta massa massa Migas querem likes, eu trago pra zocas Pra animar o game e ver quem assusta Yeah, Malcolm é de shit, todo mundo sabe Tua dama é uma ish Tô de piscado Porra, God damn it Tô de piscado Porra, God damn it Tô de piscado Porra, God damn it Tô de piscado Tua dama é uma ish Tô de piscado Eu não quero bife, tô maninho farto 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 Super relaxado a sentir o pato Eu não quero bife, tô maninho farto Em tempos gera cena até enchi o prato Não me venhas cutucar, eu tô maninho chato Não tem jogo de cintura, eu sou biumato Devurando essas jatas, sou maninho gato O assunto aqui é sério, até vim de fato Entro na cabine depois dos vinte patos E no beat me comporto tipo fim do mato Diz que sim eu mato A concorrência E vou afunerar pra dar as condolências Os versos tem um raise e bem opulência E o game manda morto numa sonolência Abro dicionário Liga no meu seio e som encontras dicionários Espalhando a boa nova tipo somos missionários A cada passada invejosos pisos vários Pisos vários Pisos vários Pisos vários Pisos vários A cada passada invejosos pisos vários Pisos A cada passada pro A cada passada Essa apzoite depending on die A cada passada A cada passada Boda Transcrição e Legendas Pedro Negri